A mega loja da Cacau Show que tem aqui em Itapevi Gente, eu tô me sentindo... Ai, gente, vocês não estão acreditando Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo nesse canal E hoje, gente, estou voltando de viagem Eu até postei um vlogzinho aí pra vocês E aproveitando, eu sempre passo, gente, em frente à mega loja da Cacau Show que tem aqui em Itapevi E eu sempre quis parar, sempre quis parar e nunca deu certo Então hoje eu vou parar e eu quero ver o que teremos lá de bom Gente, eu já vi algumas fotos e parece ser bem maravilhoso Nathanael está comigo O maridão também está aqui E vamos ver se vai dar certo Eu quero mostrar, fazer um tour e eu quero, claro, obviamente Comprar uns chocolatinhos Nathanael quer aparecer Oi, filho Peraí Caiu o pano dele Peraí Então, se vocês gostam de vídeo, assim, de tours Conhecendo lojinhas, organização, dona de casa Maternidade Porque a gente tem uma criança nesse canal Fiquem comigo, gente E bora pra mais um vídeo Vamos ver se a gente pode entrar Acho que não Pergunta aí, amor Gente, tem estacionamento, olha que beleza Ai, que delícia A gente sempre quis vir E eu sempre quis vir, né amor A gente sempre falei pra gente parar E nunca dava, né O Nathan dormindo Aí hoje eu falei Quer saber? Vamos lá Eu espero conseguir gravar, né Mas eu acho que pode, gente Tá cheio O estacionamento tá bem lotado E eu tava vendo as fotos Parece ser bem bonito aqui Ah, cara A cara do Nathanael Fala, galera Faz x, filho Faz x Gente, não dá E eu acho que eu vou deixar o Nathanael com o Anderson Pra eu poder entrar e dar uma explorada Porque o Nathanael não come chocolate, né gente Ainda não, né Muito pitoquinho Então Parece que eu estou indo numa loja de brinquedos Brinquedos de adulto, no caso Chocolates É isso Ó Bem grande a fábrica aqui Gente, muito legal Tô assim Me sentindo no parque de diversão É bem bonito Aqui, eu vou mostrar pra vocês Maridão Com a criança Essa é a loja A fábrica, né E eu vou mostrar pra vocês Lá dentro Agora eu não sei se entra ali Eu vi na internet Que é tipo uma É Um negócio de diversão Assim, sabe Não sei E aqui, ó Tá rodando Ah, parece a loja gigante Igual tem lá do internacional E hoje é dia das crianças aqui, né Detalhe Olha, dá pra ser revendedor Que legal Gente, olha demais Tem brinquedo aqui, ó Valor Fábrica show Uau Nathanael tá já Deixa eu levar vocês um pouquinho pra lá Eu nunca vim aqui, né Então Olha Que lindo Gente, eu tô me sentindo Ai, gente Vocês não tão acreditando Cacau Lab É um laboratório Pra fazer chocolate Nossa Que divertido Olha O pessoal fazendo Como será que faz Pra ir nesse lugar? É só você comprar A fichinha lá É 30 reais Porque você vai comer O que você fizer E aí Marca o horário E as crianças Que fazem a oficina Amei Amei Acabaram de escutar A explicação De uma colega Aqui Você é revendedora Você é revendedora? Olha que legal Olha que legal Olha o Natan Já Já amou aqui Gente Que coisa linda Vai no carrossel Eu acho que o carrossel gira Porque Olha lá Olha que linda As mães Tudo babando Nossa Estou ficando zonza Meu Deus Espera Olha Nossa Gente É muito grande Olha que legal Ah É isso aqui Que eu vi A fantástica Fabrica show Tem um monte de coisa Só que Gente Tudo aqui paga Vou deixar bem legal Trufa gigante Isso Claro Não paga Mas isso daqui É o trenzinho E aí ele vai ali Por dentro Bem legal Ai O urso é gigante Trazer o Natan aqui Agora ele está Muito entertido Bom Aqui Tem outra parte Que é para as crianças Eu acho que o foco É que Adulto ama também Mas olha Que legal Brinquedo de mola Eu acho que Esses daqui São de graça Né Mas olha Que legal Que lindo Gente Quem aguenta Eu amei Esses guarda-chuvas E olha Isso aqui Que lindo Ai Ó Boliche É legal Assim Tem que passar um dia Dezenove reais Ali ó O pessoal jogando Tem uma pista Aqui Olha o tamanho Desse urso Gigante Gente Aqui ó Mais um Atração Brinquedo inflado Dez minutos Dez minutos Dez reais E olha o tamanho Aqui é tudo muito grande Assim Achei lindo Não sei se pra comprar chocolate É tão bom Mas gente Pra passear É incrível Pra criançada Olha isso Olha Os papal gigante Decoração também Muito linda Olha lá no fundo Pelo pequeno Pelo pequeno Infável As crianças se divertem Gente O boliche Muito legal O que é isso aqui Deixa eu ver Obra Mulheres em ação Artesãs Ou peraladeira Que é isso Não sei Lógico a ver Eu sou contra Mas Ai Achei lindo E olha gente Esse barquinho Vocês viram lá na entrada Onde está estampado Será que tem alguma coisa Falando sobre a obra Não sei Vou procurar Se tiver alguma coisa O pessoal jogando boliche Ai Olha aí O urso Gente Aqui é muito legal Achei incrível É bem legal Principalmente Pra quem tem filhos Porque Você vem aqui E se diverte Acho que é um dia Bem gostoso Pra passar Essa parte aqui Que é onde tem O artesanato Você pode vir E marcar o horário É 30 reais Vocês viram né E gente Incrível Agora eu não sei Os preços se mudam Eu vou Dar uma olhadinha E olha aqui Tem a parte Onde mostra eles Fabricando Olha gente Que demais Mostra o processo Que legal O pessoal trabalhando A linha de produção Ah eu acho Que é um passeio Muito interessante As máquinas Ali tem uma esteira Vocês conseguem ver? É chocolate Deixa eu ver O que mais dá pra ver Aqui Olha gente Ali O cara trabalhando Saindo as barras De chocolate Olha Eu queria uma máquina Dessa na minha casa Meu Deus Que delícia Olha lá em cima Mais máquinas Nossa gente Muito legal Aqui Olha O que é isso aqui? Vamos ver Ai gente Esse chocolatinho Olha Separando grão Será? Deve ser Ai gente Devia ter lido aqui Tem o processo Aqui a moagem Vamos ver Desde o início Como é que funciona Olha ali gente Que legal Aquela redonda Muito Uma salinha Mas eu acho que é pra quem trabalha aqui Aqui mostra o processo Armazenamento Classificação Aqui eu acho que os grãos passam Torrefação Ah É uma linha do tempo Aí vai mostrando Os processos Descascamento Deve ser aqui Do grão Que eu mostrei Moagem Muito divertido Muito legal Aqui ó É o processo Do chocolate Essa parte aí Que eu mostrei pra vocês Pô Eu sei que eu achei Muito lindo aqui Eu acho que no geral É um passeio muito gostoso E eu não olhei os preços ainda Mas o pouco que eu vi ali Das trupas 3,80 É o preço normal Não sei se tem desconto Na hora do caixa Eu vou tentar me informar E eu falo pra vocês E eu não sabia Tem uma parte ali De revendedor Eu não entendi Se a pessoa pode comprar um kit Se é revendedor Mas enfim Vou dar uma olhada E eu vou dar uma olhada Nos preços também Pra mostrar pra vocês Que eu acho que isso É bem interessante Vocês querem saber É gente Eu tô olhando aqui Os preços Não muda não É que eles tem sempre isso Cacau Lovers Ai desculpa Cacau Lovers Eu sou Cacau Lovers Aí você tem um desconto Olha que lindo Esse pote 62 reais É Não sei Não tô achando que Que muda Nossa Que isso aqui Nut slack avelã Uau 29 reais Que delícia Conversar com meu marido A gente tá dando um tempo Nos chocolates Sabe Ó Aqui as trufas 3 trufas Ou 5 por 9,90 Aí são essas daqui Olha que coisa linda Gente Não A que eu mais amo De todas É a tradicional Não sei Ela tem um gostinho Diferente Essa e a mescla Que é maravilhosa Que é meu chocolate branco E meu chocolate preto Ai gente Aí tem umas canecas Aqui ó Kit Miau Maravilha Ai que coisa linda Uma caneca Com chocolatinhos Quanto tá? Opa 73 reais Salgado Aí tem uns Os personagenzinhos deles Né? Bom É assim Eu não sei se o preço muda Mas assim Variedade Gente Olha Para as meninas Um kitzinho Kit Tipo necessário Variedade Eu com o carrinho Do meu filho Variedade Tem um monte Nathanael Vim aqui Já quer Ai Ai meu Deus Que isso É de jogar O que faz? Ah Deixa eu ver Acerta aqui Ai Uma mão só fica difícil Né? Vamos ver Ah acertei Gostei desse copo Gente Copo de ovo De basquete 49 reais Ai amei Galera Que lugar Top Muito legal Olha Tem muita coisa aqui Mas é igual eu disse Os preços Assim são iguais Vou até perguntar Para uma moça Aqui Peraí Ai Olha os panetones Gente Isso aqui É uma delícia 34 reais É um Da balduco Talquia Uns 20 e pouco Então acabou Né? Ai Eu não mostrei Mas tem a parte Da gelateria Ai meu Deus Criança Veio pegar o carrinho Do Natan Coitado Ele achou que eu fosse a mãe dele Sua fileira é japonês Como vocês puderam ver E olha Tem a parte dos sorvetes Meu Deus Que delícia Deixa eu achar meu filho agora Gente E eu vou tirar umas fotinhos Né? Olha que lindo E aí? O que vocês estão achando Desse tour? A parte que eu mais amei Foi ali Gente Cacau Lab Com certeza eu faria Mas eu estou sem tempo Não vai dar Tem que marcar Agendar Gente E agora Para eu tirar ele daqui Vamos lá O urso não sai Não sai filho Sai O urso não sai O urso não sai Ele quer porque quer tirar o urso daí Não O urso não vai sair Você tem caldo o urso Você tem caldo o urso Dá para machucar ele aí É ferro o negócio Morre, morre, morre As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay, just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You've felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile And till I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade Legal Instituto Cacau Show Muito legal aqui Enfim, acho que a gente já vai Filho, conta a sua experiência Ai, meu marido foi no banheiro Ele deixou ele comigo Nathan, conta a sua experiência pro pessoal Fala, galera Eu gostei daqui Achei muito divertido Quero vir mais vezes Ai, meu Deus Não se jogou Olha, tem aqui também pra escolher Gente, bem gostoso, né? Ah, é que aqui é bem interativo, né, gente? Opção, olha, sobra Ai, tem as cestas também, olha R$297 Enfim, como hoje é dia das crianças Os pais estão, ó Se lascando Ah, então, ó Tem esses daqui Eu gosto desses miniaturinhos Às vezes você tá com vontade De comer um chocolatinho Hora de café Eu não gosto dessas coisas Diferentona, não Tem de menta Mas, sua linda Pode ir pegar Gente, agora essas canecas R$82,00 uma caneta dessa Achei, tipo, uou Mas é isso, né? É igual eu disse pra vocês, ó É legal porque, assim Quem tem o CPF cadastrado Esse Cacau Lovers Aí você ganha um desconto Tá vendo, ó Um real É um desconto, né, gente? Tem bastante panetone também, já R$54,00 trufado Eu gosto dos panetones São bem molhadinhos Olha Chocobits Isso daqui, gente Uma delícia Ai, muito bom Eu vou Acho que eu vou escolher Uma barrinha Só pra não ir Sair sem nada, sabe? Olha que legal, gente Tem umas coisinhas assim Mais diferentes, ó Todos os kits que... Isso Ai, galera Essa sou eu Às vezes Todos os kits que você... Que você pensar Aqui vai ter, sabe? Ó R$35,00 É legal Pra dar aí Pra presentear alguém Ó, esse daqui R$48,00 Tem um chocolatinho Ó, esse daqui R$67,00 Pode ver que tá Até quase sem nada E tem isso aqui Um prato Ai, gente Um prato Deixa eu pôr a mão não Porque vocês já viram Que eu não sou A melhor, ó Petit, acessório Ah, bem legal Vou dar uma... Um giro aqui Pra vocês E eu vou escolher Minha barra Gente, tem muito panetone Muito panetone Já sei onde eu vou vir aqui Escolher pra minha sogra Que ela ama Minha mãe Ai, ó Vou levar um desse Gente, tem um que eu tô procurando Ai, não tem Tá em falta É o de paçoca É a melhor barra Que existe Dessas daqui Melhor Mas não tem Nem aqui Eu acho que saiu de linha Não é possível Não encontro mais Eu amo É a melhor pra mim E o que eu amo É esse daqui, ó Monte Belo Tem o tradicional Tem o de coco E... Tem o de maracujá Ai, gente Tá ruim a imagem, né? Tá estourando Deixa eu ver É, não vai dar Muita luz aqui Ó Dá capricho R$12,90 Eu acho que eu vou levar Um tradicional Que eu estava querendo Já vou pegar Porque eu já tô saindo, gente Meu marido foi pra... Ai, tem... O que é isso aqui? Ah, então Achei a parte da promoção É isso aqui, gente Promoção R$20,94 A caixa Ah, legal É isso aqui Que é a promoção É, não é igual O que eu pensei Mas é legal, né? Papai Noel De camisetinha E tem as fotos Olha que a luz aqui Tá muito alta R$23,60 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 É Aí coloca o preço Que seria E o preço Que é da promoção É essa parte aqui É, legal, né? Mas é essa parte Ó Outlet É isso aqui, gente É chegando quase no caixa Tá vendo? Ó Aqui Esse daqui também Tá na promoção R$35,94 Ah, olha Tem esse daqui também De coco Não gosto Mas Ai, olha De maracujá Maracujá é gostoso Esse é o que eu prefiro tradicional Ah, olha Tem a latinha também, ó R$29,00 Tem esse, ó R$38,00 É, então tem Umas promoções aí Olha que é legal, né? Ó Aquele ali tá R$17,94 Gente Foi isso que eu escolhi Ah, não tem desconto nenhum Nessas, né? É tradicional É só porque a gente Tá voltando no mês de viagem Eu quero Eu quero Alguma coisinha Pra gente ir beliscando E chegando no caixa Tem mais opções Olha esse monte belo Ai, tem essas barrinhas Ó Bem focas É isso, gente Eu gostei No geral Achei legal Acho que é uma experiência, né? Pra quem tem criança Principalmente Tanto é que eu tava lotada A loja de criança Tipo, as crianças Tão fazendo a festa E... E é isso, ó Comprei meu chocolatinho Gente, a experiência É muito legal Principalmente pra quem Tem criança, sabe? Porque é muito lúdico É muito lindo Assim, ó Uh E as crianças Amam Eu vi até As meninas falando Ai, tio Eu amei Aquela parte final Ali da Outlet A Outlet É bem pertinho Do caixa mesmo E são os preços legais, né? Mas não é algo Que dá pra ser presenteável Igual o resto Na minha cabeça Iam ser os produtos Tal Que você vai conseguir Dar de presente Na caixa bonitinha Mas é legal, gente É uma experiência Eu acho que quem mais aproveitou mesmo Foi o Nathanael, né? Porque ele amou demais Eu acho que eu teria aproveitado mais Se eu soubesse Que daria pra marcar ali Aquele que tá com a lab Incrível Mas você tem essa opção, né? Você paga 30 reais E você agenda lá E consegue participar da oficina E você tem a opção também De conhecer a fábrica ali Tem a parte do trenzinho Eu até queria ter ido no trenzinho Mas com o Nathanael Não ia dar muito certo, né? E tinha um boliche Gente, eu sei que eu gostei muito Nathanael se divertiu Aí teve uma parte lá Que ele ficou pulando Na piscina de bolinha Piscina de bolinha não Na bolinha Na piscina de lástico Enfim Eu gostei Fiquei assim Bem feliz de ter conhecido Era algo que eu queria muito Ter ido antes Se você tem filhos aí Mora aqui perto de Itapevi São Paulo Vai ser um passeio super legal Eu acho válido, né? Quando a gente tem filho A gente tem que buscar coisas Que o filho, né? Fique feliz Agregue também, né? Que eles consigam se divertir E ali eu vi Que foi bem Bem isso mesmo Nathanael Eu quase não vi Porque eu tava filmando Ele tava com o meu marido Meu marido que lutou, né amor? Meu marido que lutou as guerras lá Ficou lá com eles No fim a gente trouxe Só um chocolatinho Só pra gente Não tirar gosto, né? Porque a gente tá tentando Também dar uma diminuída Aqui no açúcar Nessa família Principalmente depois dessa viagem Aí precisamos fazer um detox Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Já deixa seu like Já se inscreve no canal E maratona aí Faz um Brunaflix Tem vários vídeos também Tem um outro vídeo também Falando sobre Outro tour que eu fiz Na loja da Maldú Compera aí Vocês vão gostar Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Dá tchau, filho Tchau 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 Tchau